Paz do Senhor, igreja, quero trazer uma mensagem poderosa nessa noite para a tua vida. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz, O que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti uso uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei que venho e adore prostado a teus pés e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quando João traz uma palavra à igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, uma igreja a qual, aleluia, o pastor manteve a palavra, a doutrina, os ensinamentos, e o versículo 7 diz ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz, o que é santo, porque Jesus é santo, o que é verdadeiro, outra qualidade, porque o Senhor é verdadeiro, ele é santo, é verdadeiro, o que tem a chave, ou glória, de Davi, o que abre, ele abre, e ninguém, ninguém fecha, aquilo que o Senhor põe a mão, ninguém consegue impedir, e ninguém fecha, e ninguém abre, uma vez que o Senhor abre, ninguém fecha, e uma vez que o Senhor fecha, ninguém abre. Olha o versículo 8, eu, olha só, eu sei, olha o que o João está dizendo, eu sei a tua exobra, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome, ou glória, o João está dizendo, ó, eis, eu sei a tua exobra, o João está dizendo, eu sei a tua exobra, eis que diante de ti pus uma porta aberta, esta porta está aberta diante de ti, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardaste com pouca força, mas aquela igreja, o pastor da igreja de Filadélfia, com pouca força, guardaste a minha palavra, olha só, guardaste a palavra de quem? Do Senhor Jesus, a palavra do Cordeiro Santo de Deus, e só isso? Não, e não negaste o meu nome, manteve a palavra, manteve a sã doutrina, os ensinamentos, não se corrompeu como as outras igrejas, a igreja de Filadélfia, manteve a palavra, manteve os ensinamentos, olha só, guardaste a minha palavra, olha o prazer que Deus tem, na vida de um homem, de uma mulher, que guarda a palavra de Deus, aleluia, que guarda a palavra de Deus, olha só, irmão, o poder de você guardar a palavra, e não negaste o meu nome, olha só, quando você guarda a palavra de Deus, e não nega o nome dele, ele é fiel para contigo, porque você é a igreja do Senhor, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, ainda há igreja fiel, sobre a face da terra, como dentro da Ásia Menor, essas sete igrejas, outras se corromperam, mas Filadélfia foi fiel na palavra, farei a segunda parte, compartilhe-se.